Então você tem uma casa que é igual ao seu rosto, Davi! Sim, cara! Você tá falando sério mesmo? Eu acho que é impossível! Por que você tá usando uma máscara? Eu nunca vi seu rosto verdadeiro! Ah, meu rosto verdadeiro é este! É sério? É esse aí, Davi! Não, esse aqui é minha máscara! Este é o meu rosto verdadeiro do Goku! Ah, entendi! Porque esse aí, se esse fosse seu rosto verdadeiro, Olha aqui sua casa, onde seria? Ah, seria isso aí mesmo! Seria um minho! Sim, você ia ter que ficar chocando ovos! Só que agora não! Só que, Davi, sério, dá uma olhada no que eu consegui aqui! Ah, você conseguiu isso! Dá uma olhada no que eu consegui! Pera, tá na minha mochila! Achei isso daqui! O quê? Você tá me copiando? Eu não tô te copiando, eu só achei isso daqui! Isso daqui é um item chamado de... Você sabe? Eu sei! Isso é um bumerangue! Acertou! É, eu sei! E eu tive até uma ideia! Olha, pessoal, todo mundo que tá assistindo o vídeo agora, eu tenho um desafio pra vocês! Eu quero ver quem consegue deixar o gostei e se inscrever no canal antes de eu arremessar o meu bumerangue e ele voltar na minha mão! Então, vamos ver se vocês são rápidos, pessoal! Então, olha! É um, é dois, é três e deixa o like e se inscreve! Rápido! O bumerangue voltou de uma forma muito rápida! Agora, comentem se vocês conseguiram! Só quem realmente é rápido, conseguiu! Só que agora, Davi, toma isso! Ah, o que que foi? O que que... O que que foi isso? Ah, eu só usei meu bumerangue em você! Só que agora, eu quero ver sua casa! Eu quero ver sua casa que é igual o seu rosto! Nossa! Eu ataquei o bumerangue em você! Aí você abaixou assim! É, tá! Mas, onde fica a sua casa que eu não tô vendo? Fica no caminho dos galhos! Ah, esses galhos aqui? Sim, esses galhos! Ah, entendi! Nossa, que legal! Você tem até um próprio caminho pra sua casa! Sim, eu tenho! Ela já está aqui perto! Hum, calma! Que casa é essa, Davi? Essa casa é igual o seu rosto? Sim, essa aqui é a minha casa! A casa é que baba! Pera, Davi, fica aqui e tira a sua máscara que eu quero ver uma coisa! É igualzinho o meu rosto, né? Ah, aqui tem o seu rosto! E aqui o seu outro rosto! Pera, não! Não é igual, não! Tá mais pra cara de um noob! Ah, isso aqui não é cara de noob nada! Essa aqui é só minha cara! Você tá me chamando de noob! Não! Você quer comprar teta? Não, 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 não! Calma, Davi! Mas por que sua casa é baba também? Isso é bem estranho! Ah, ninguém pode me chamar de noob! Eu sou o rei, Davi! Calma! Isso eu sei! Só que... Sua casa tem até orelha! Ah, mas é claro! Você não tem orelhas! Ah, eu tenho orelha! Só que eu não sabia que até sua casa tinha! É, porque casa tem que ter orelhas, já que ela é minha cabeça, né? Aham, entendi! Só que, Davi, sua casa eu não sei não! Ela parece que tá meio velha! Olha só o tanto de teia! Ah, não, Davi! Olha aqui dentro! Vem! Entra, entra, entra! Aham, eu posso entrar? Pode, você é bem-vindo aqui! Você é meu amigo! Tá, então eu vou... Dá uma olhada, Davi! Que casa é essa? Você tem uma fogueira de terra! Isso aqui que eu não faço a mínima ideia, mas também é de terra! Também tem esse... Nossa, esse barril de terra! Tem tudo de terra! Uma cadeira de terra! Sim, uma cadeira de terra! Especial! A minha cabeça! Ah, entendi! Nossa, Davi, a sua casa é bem engraçada e realmente parece muito com o seu rosto! É idêntico! Eu apaguei o fogo, melhor eu acender de novo! É, acende porque você não sabe! Sua casa pode até ser legal e eu não sei se é tanto assim não! Tá, mas eu só quero que você não me chame de noob, senão eu vou usar o meu shilling especial! Calma, olha, não precisa disso, não precisa disso! Mas não é só você que tem uma casa que é igual o rosto! Ah, então quem é? Ah, me segue que você vai ver! Tem outra pessoa! A árvore! A árvore? Ah, não, mas você quer testar meu shilling? Não, 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 não! Calma, Davi, eu tava só brincando! Porque eu também tenho uma casa que é igual a minha cara! Você sabia dessa? Ah, sua cara é tão feia, tão feia que não dá pra fazer você! Ah, o que você falou? Olha, tá tudo bem! Então me empresta a sua máscara! A minha máscara? A minha máscara é especial, cara! Suma muito cuidado com ela! Tá, pode deixar! Agora sim, agora eu acho que minha cara não é mais tão feia! É, sua cara agora não é mais tão feia, mas agora eu tenho um lugar especial pra você morar! Ah, e que lugar? Ah, vem comigo, vem comigo! Me segue, me segue! Ah, o que você vai fazer, Davi? Não, 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 não! O que é? Eu não vou fazer nada! Eu só vou falar um lugar pra você morar! Um novo lugar! É, a sua nova família! Onde que esse lugar fica então que eu não tô vendo nada, hein? Aqui está a sua casa! Muito legal! O quê? Você tá falando... Ah, não! Eu vou tirar essa máscara, eu não quero mais ela! Ah, tá bom! Você não quer ser mais uma galinha, mas eu quero! Pô, 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 pô! Ah, Davi, é melhor você parar, mas olha, me segue, agora é sério, eu vou mostrar a minha casa que é igual ao meu rosto, é igualzinho, é idêntico! Ah, idêntico? Nada a ver! Ah, olha, me segue, me segue, vem cá, vem cá, porque a sua casa, ela não é muito boa não, porque a minha é incrível, a minha é super incrível! Não, a minha é super incrível, melhor que a sua! Então é assim, me segue, que você vai ver, olha, vem aqui, e agora é só ir pra frente, mais parada aí, vem cá, Davi! Ah, o que foi, o que foi, o que foi, cadê você, Beto? Ah, olha, antes da gente ir lá, eu quero que o pessoal comente como vocês acham que está meu rosto, se está igual ou não, comente aí embaixo, que depois eu quero dar uma olhada, só que, Davi, vamos lá, vamos lá, é melhor você estar preparado pra ver a melhor casa de todas! Sim, eu tô muito preparado, tô até com o meu estilingue! Tá, então me segue, venha, venha! Ah, deixa eu testar ele, ele não tá dando certo! Davi, rápido, venha, você vai perder a casa! Davi! Ah! O que? Davi, cadê você? Ah, não, ele, ele explodiu, o que foi isso, Davi? Socorro! B, B, E, 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 O que? O que tá acontecendo? Socorro! Calma, a minha casa tá aqui, mas cadê o Davi, Davi, Davi? Ai, 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 o que tá acontecendo comigo? Davi, você virou o Robin! Ah, é verdade! Ah, o que tá acontecendo? Tem algo muito estranho acontecendo aqui, eu não sei o que é, mas aqui na frente tem a minha casa, olha, venha! Ah, eu acho que esse feitiço, ele me fez virar o Robin, porque se eu não me engano, o homem da loja falhou que esse estilingue é especial! Ah, entendi, nossa, tem algo muito bizarro aqui! Só que, Davi, conheça agora a casa do Betão! Olha só, que casa incrível, é igualzinho a mim! Pfff, que casa horrível! Uh, uh, Beto, eu nunca vi você fazendo melhor! O, o quê? Essa casa tá incrível, tá perfeita, é a melhor casa do mundo! E falando na sua casa, o feitiço já passou! Ai, não, não, olha, Davi, eu vou te mostrar como é a minha casa por dentro, que você vai gostar mais dela! Ah, tá bom, eu, eu não vou mais usar isso aqui! Tá, só que fica aqui, ó, fica aqui, fica sentado aqui, porque pode acontecer algo de ruim, porque esses dias tinha um animal morando aqui! Ah, mas eu tô nem aí se tem um animal, o sua casa é muito feio! Ah, silêncio, silêncio, eu sei que você só tá brincando, mas, olha, ah, o que que é isso, Davi? É ele, é ele, olha aqui! Eu não tô brincando nada, a sua casa é horrível! Ai, Davi, olha, cuidado, esse é o famoso balfamento, ele quer ficar tentando nos atacar, ataca ele! Ai, cara, eu não tenho escolha, eu vou ter que usar isso! Ai, rápido, rápido, esse baú todo dia ele vai na minha casa e tenta ficar comendo meu tapete, só que agora vai ser o fim dele, não adianta, sai daqui, seu baú! Ah, deixa comigo, Beto! Toma raio! Nossa, o que você tá usando, Davi, a sua lança especial? Sim, as minhas lanças especiais! Ai, eu vou atacar ele com meu bumerangue e você usa suas lanças especiais! Boa, a gente derrotou ele! Sim, cara, ai, se ele reviver, eu não vou poder usar isso aqui, eu não quero usar, eu não quero usar! Calma, olha, agora você pode ver como é minha casa por dentro, aqui tem uma televisão, tem uma máquina, tem um baú aqui, tem até um boneco do Homem-Aranha! Ah, Beto, corre! Ah, não, Davi, eu morri, eu não acredito! Davi, 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 Davi! Ah, não, 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 esse baú acabou comigo, ele é o baú mais forte de todos! Deixa comigo, cara, essa é a minha última lança especial! Não, na verdade, não é a última, é porque essa aqui é muito especial mesmo! Vai, então usa nele, enquanto eu uso o meu, meu, meu bumerangue! Toma! Eu não é essa lança que eu tô falando, vai, vai, trai ele, toma! Ai, boa, vai, 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 sem parar, sem parar! Ah, não, não, ele tá vivo ainda! Vai, eu acabo com ele! Calma, Davi, você vai me matar! Ah, a gente ainda não acabou com ele! Você que vai me matar, não, esse baú, eu não confio em você! Aê, finalmente, mas eu acho que ele vai me ver mais uma vez! Então, esse é um problema, o que a gente faz? Talvez só se construir um, sei lá, uma jaula pra ele! Toma! Eu acho que eu matei ele! Ai, tá, tá boa, só que agora eu preciso tirar minhas coisas aqui de valor, eu tenho que levar minha televisão! Ah, Davi! Ele é invencível! Ah, não, ele não tem como vencê-lo! Ah, Davi, mas olha, pelo menos dá uma olhada dentro da minha casa, vale a pena! Eu espero só que ele pare de me seguir! Ah, deixa que eu acabo com ele, com a minha lança de raios! Vai, sem parar, usa nele, ele tá me seguindo! Eu não sei porquê, mas por algum motivo ele fica me seguindo sem parar! Eu acho que ele não gosta de você! É, eu nem sei porquê ele não gosta de mim, mas aqui... Bate! E agora o corpo dele desapareceu de vez! Tá, agora deve ser então o fim dele definitivo! Então olha só minha casa, Davi, agora dá pra você ver melhor! Aqui na minha casa eu tenho uma super armadura de diamante, várias cabeças de Creeper, desumbrir... Venhosa, casa horrível! Oh, silêncio, silêncio! Olha aqui, eu tenho alguns biscoitos e tenho tudo isso, mas fala a verdade, Davi, você não acha minha casa tudo isso não? É, claro que eu acho! Uma casa não deveria ser tão feia assim! Ah, por que você acha isso? É porque ela é muito feia, olha só, olha só essa cabeça quadrada, esse olho azul, esse cabelo marrom horrível! Ah, não, Davi, olha, tá bom então, eu nem vou zoar a sua casa porque eu não preciso! Ah, se você explodir a minha casa, eu explondo a sua! Ah, mas eu vou morar lá agora, você já era! A sua casa também! Não, a minha casa nada, a sua que vai desaparecer, eu vou lá e agora eu vou colocar a cera no ouvido da sua casa!